A redução do intervalo de partos aumenta a taxa de parição, que por sua vez reduz o número de vacas secas no rebanho e eleva o número de vacas em lactação. Desta forma, você garante uma maior produção de leite e um maior número de bezerros nascidos no rebanho. Veja este exemplo. Além disso, o longo intervalo de partos diminui a produção diária de leite por vaca. Por exemplo, uma vaca que produz 2 mil quilos de leite por lactação, produz 5,5 kg de leite por dia de intervalos de parto de 12 meses, ou 3,7 kg de leite por dia de intervalos de 18 meses. Diminui também o número de animais para venda. Considerando um rebanho estabilizado com 50 vacas, 6% de mortalidade de bezerros, em intervalos de partos de 12, 18 e 24 meses, O produtor poderá dispor, respectivamente, de 47, 36 e 24 animais por ano para a venda. Financeiramente, isto significa aumento de receita. 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 O que é isso?